para a redução das desigualdades e a inclusão social e produtiva das pessoas. Uma gestão participativa e compartilhada, exercida com transparência e responsabilidade social. A CEMADS fica localizada na rua 1º de Agosto, número 484, no centro. Tem como secretário Francisco de Assis Abreu Júnior, secretária de junta Mayara da Conceição Pereira Silva, coordenadora pedagógica, Josélia Maria Pereira de Oliveira, coordenadora de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, Líbia Cantanguei de Santos. Programas, programas desenvolvidos, programas administrados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Proteção Social Básica, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. E a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. CRAS Bacuri, CRAS Caldeirões, CRAS Mutirão Joaquiana, junto com as pessoas. CRAS Pirajá. Professor Chiquinho aqui, e aqui trazendo os programas, né? Centro de Convivência Sanobro. CRAS PITAPÉ COMOZINHO. CRAS PITAPÉ COMOZINHO. Centro de Convivência Cagareiro. Professor Chiquinho, olha aí. Centro de Convivência Brinquedoteca Luísa Queiroz. Centro de Convivência Brinquedoteca Castelo Mágico. Centro de Convivência Brinquedoteca São Francisco de Assis. Centro de Convivência Brinquedoteca Eva Silva Magalhães. Centro de Convivência Brinquedoteca Volta Redonda. A gente vê já os programas começando a passar, programas ligados à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Secretaria que assiste a parte social no município de Caxias, com vários CRAS, Centros de Convivência de Idosos. Senhoras e senhores, neste instante teremos uma apresentação aqui em frente ao palanque. faire się. Legenda por Sônia Ruberti Interessa.